Aqui tem uma porta? Eu não vim nessa porta, né? Não, isso aqui é pra voltar. Mano, que caixão? Vocês estão falando de cachoeira? Que caixão, mano. Os caras falando caixão no chat. Não faz quase nenhuma diferença em diminuir os gráficos. Não faz diferença, cara. Não é algo relacionado à performance do jogo, mano. É uma coisa separada. Ali tem um bagulho. Ah, não, peraí. É um daqueles bagulhos lá... Não. Ah, não. É aquele bagulho de novo? Era um caixão no final das contas. Caixão, cachoeira... Ah, não. Ah, não. Isso é muito bizarro, mano. É tipo um portal pra outra dimensão, mano. Isso tem no Dark Souls 1 também. Aquele meme do Bob Esponja e do Patrick, tá ligado? Então... Abraços, 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 abraços. Muito obrigado pelos abraços, mano. João Victor Valeu pelo superchat também Vocês perceberam que Vai Confirmado, o nome da live amanhã vai ser Elden Stuttering Não tem outro nome melhor Valeu Felipe Vocês veem que essa travadinha é sempre assim É assim É sempre assim É como se o jogo estivesse engatando Em alguma coisa, tá ligado? Parece que ele está batendo em alguma parede De vez em quando Que ele faz Sabe? Onde é que eu estou? Debaixo da cidade 33 mil almas Pô, eles deram pouca alma, né? Os boss Eita caralho É o bicho da árvore lá Virou um mob normal agora? Os boss de Kaylin Estavam dando tudo 70 mil almas de uma vez Meu Deus do céu Os ultimos superchatos que você recebeu Arroba Funk Black Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Quase tá forte hein As travadas continuam Eu vou ter que, se parar eu vou ter que interromper esta live até resolver esse problema. Tem um monte de gente com esse problema, eu to ligado mano, esse problema é persistente, foi aleatório, tu nunca sabe quando é que ele vai começar, tem um monte de coisas que supostamente resolvem, mas não resolveram, essa armadurinha aqui tá decente né, só as pernas tão toscas né, as pernas tão toscas pra caralho. As travadas continuam, ó, eu acho que vou realmente ter que interromper porque o jogo vai continuar travando agora, ontem eu só parei de jogar e voltei hoje e o jogo misteriosamente tinha parado de travar, entendeu? Possivelmente isso aconteceria de novo, ah lá, se não é um bagulho focado em inferno, é óbvio. Iiiiiiii, vai aqui, vai aqui, vai dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada. Olha essa weapon art né mano, puta merda. Vou mexer nos bagulho, vou fazer uns testes, mas eu nem garanto que vou conseguir resolver esse problema, mesmo fazendo um monte de coisa diferente. Eu vou dar uma olhadinha no Reddit do jogo e tal, pra ver se os caras conseguiram uma solução definitiva, ou se eles conseguiram descobrir qual era o problema, tá ligado? O Ryan tá falando, estou passando por muitas travadas também, pra ajudar com as travadas, reiniciar o PC e também fechar o jogo pelo gerenciador de tarefas, pois o jogo às vezes dá loading enquanto tu joga. Eu já fiz isso, eu já reiniciei meu PC, eu só não fechei o jogo pelo gerenciador de tarefas agora é 9.46, ah, eu acho que consigo interromper um pouquinho aqui e ver se consigo aplicar alguma solução lá do Reddit, vou dar uma olhadinha, ver se tem algum update de driver, só que eu acho que isso não vai fazer diferença também, mas não custa né? Não é problema de drive, se fosse, não iria travar só agora, exatamente mano, eu joguei... Pô, eu joguei 60 horas do jogo sem essas travadas, sem mudar meu driver, mano. Talvez agora no começo não dê travadinhas, mas vamos ver. É normal dar umas travadinhas pequenininhas no começo do jogo. para manter a qualidade das lives, parabéns e sucesso. Se puder mandar um abraço para ela, agradeço. Ah, oxigenei, obrigado mano. Obrigado pra ti e pra Andressa, manda um abraço pra ela. Valeu mano. É normal dar umas travadinhas leves quando tu abre o jogo, sabe? Mas depois para. Aquelas travadas que tava dando no boss é um tipo diferente de travada, tá? É aquela que a gente tá tentando evitar. Eita, essas pequenininhas do começo do jogo são normais. Tamanho desse formigão, mano. Eita! É daquelas que tapam o buraco, mano. Qual o nome dessa formiga? Eita! Aquelas formigas que tem um cabeção que serve pra tapar o buraco, é muito bizarro, né? Terra dourada. Vinícius de Oliveira. Valeu pelo superchat. Tu só lê superchat acima de 5 pila? Não, eu não tenho essas regras bizarras não, mano. Noite funky. Se livra daquela adaga. É culpa dela. Kappa, 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 kappa. Mano, o que o William tá falando aqui é o seguinte. Eu falei no começo da live. Essa adaga aqui, ó. Foi no momento que eu peguei essa adaga ontem que o jogo começou a travar. Vinícius, vou te falar um negócio. Eu não ignoro mensagem, cara. Às vezes ela passa despercebida, é isso. É isso que acontece, entendeu? Tipo, às vezes eu tô concentrado em outra coisa e eu não consegui ainda ler tua mensagem, tá ligado? É óbvio que esse negócio da adaga foi só coincidência, tá, mano? A gente tá zoando. Joguei a duas horas de live aí sem travar. Por enquanto não está travando, né? Vamos torcer pra continuar assim. Eita porra. Uma piscada na minha tela do nada aí. Cara, esse lugar é tipo as raízes da árvorezona, né? Se bem que ela tá aqui, mano. Mas às vezes ela não tá exatamente aqui no mapa. Isso aqui é só um ícone dela, tá ligado? Na verdade ela deve tá aqui assim. Oh, porra. Qual eu precisava? Eu precisava? O bagulho de katana é uma das melhores bilges que eu já fiz em todos os souls, mano. O bagulho tá funcionando muito bem, mano. Dá pra jogar em primeira pessoa? Ainda bem que não. Não, na verdade seria da hora até, imagina. Jogar em primeira pessoa. Seria uma experiência diferente. Eu vira mandou 3 reais. Olha lá, ela. Sou eu que tu mordendo o PC de jogo. Desculpa, KKKKK. Eu vira. Eita porra. Caralho, toda bugada. Oh, aqui eu não tô dando hit kill mais nos bichos, mano. E temos um lugar novo pra explorar de fato. E lançando o bagulho de podridão. Vamos, chega aí. Chega aí. Eu não vou enfrentar vocês nesse lugarzinho fino, não. Sai fora. Pô, bicho voador é um porre, né, mano? Ah! Falou, galera! Por isso que eu queria enfrentar eles ali, mano. Os bichos não vinham, mano. Quantas horas de live por dia? Pô, em torno de... 4 a 5 horas por dia. Vamos ver o que que eu preciso aqui pra katana. Caralho, eu preciso de muita pedra. Tá maluco, mano? Vamos ver onde é que vai me levar esse lugar aqui, mano. Tô curioso. Eu vou até tirar o bagulho daqui pra não cair na tentação de ficar usando. Eu vou tentar usar esse bagulho só quando tiver mais de um boss, mano. Vou tentar, vou tentar. Porque é muito roubado, mano. Quando tiver mais que um boss... Eu acho muito válido. Mas quando tiver um só, eu acho que é mais divertido tu aprender o moveset do boss e... E tentar enfrentar ele na raça mesmo, sabe? Onde é que estão minhas... Lá. Entrega os sinos pras velhas. Puta, pode crer, mano. Tem que entregar os sinos pras velhas. Vamos dar umas flechadinhas pra elas virem pra perto. O que é roubado... Não vou te contar, Paulo. Não vou te contar. É o summon, mano. Até que flecha é bom contra o bicho, mano. Vai ficar demorando aí, mano. Vou flechar mais. Jean, valeu, mano. Abraço pra... Pessoal de Floripa. Tem mais alguém de Floripa aí? Ô, formiga. Na moral, mano. Vem pra cá, pô. Vou pegar outra ali na maciota. Se der pra colocar essa espada nas costas, nem jogo. Olha ali, caralho. O brasão de... O brasão já era... Qual é o nome, mano? Teu nome é Thiago, né, mano? Não, se liga só. Se liga só. Se liga só. Tá aqui, ó. Ó o lugar pra guardar as katana. Só que eu vou falar um negócio, ó. Infelizmente... O bagulho da katana clipa no chão, ó. Ele passa do chão. Injogável. Injogável. Valeu, mano. Deixa eu mostrar uma coisa. O Thiago, né? O Thiago é teu nome. Vou te mostrar então, Thiago. Aqui, ó. Calma lá. Eu vi tu falando que lanças não eram, tipo, maiores do que os cavaleiros, né? Tipo, as lanças... Não pode ser gigante uma lança, né, mano? Porque o cara não vai conseguir manusear. Deixa eu te apresentar uma... Umas armas aqui, mano. Que tal esse... Que tal esse martelão aqui, mano? Que tal levar esse martelão pro campo de batalha, mano? Bom... Brincadeiras à parte. Bem legal ter os vídeos lá, mano. Da hora pra garai. Como assim as lanças de 300 não são reais? Não, tu sabe... As lanças são mais reais do que os... Do que os... As barrigas de tanquinho dos caras. Isso é mais real. Sabe que é tudo digital, né? No filme 300. Todas as barrigas de tanquinho fake. Caralho, andar a cavalo num tronco de árvore gigante é uma coisa meio bizarra, né? Se tem alguma coisa atrás... Não tem, não. Tem que levar o sino pra véia mesmo. Quando vê, ela vende pedra 6, né? Uma hora ela tem que vender pedra 6, mano. Pô, esse jogo vai até o 25, mano. Tiago, valeu, mano. Abraço, véi. Cebo sagrado. Opa. Oxi! Acho que ia ser lançado pra longe. Ah, aqui só na volta. Uh, item douradinho. João Fernandes. Sem o mod. Sem o mod do Sidney no Elden Ring, nem jogo. Como é que não surgiu ainda, né, mano? Pode crer. Como que ainda não surgiu o mod do Sidney? Deixa eu ver. Eu tenho que fazer. Eita porra, quanta formiga Formiga voadora, né Meu Deus, tem muita formiga aqui, mano Ah, pântanos O, eu vi o, opa, ó a tia Eu vi o Miyazaki falando que ele não consegue, mano Tipo, ele não resiste, ele enche de pântanos nos jogos dele Ele ama pântanos Olá, Funky Só passando para avisar que as escalas de algumas armas estão bugadas Por exemplo, algumas armas mais 2,4 ficam mais fracas quando upadas para o mais 2,5 E em algumas armas, a escala simplesmente não funciona Fica ligado nessa, abraços Ih, rapaz Obrigado por avisar, Leonardo Eu vou dar uma olhadinha então na internet Quais são as que não funcionam O que eu vou dar uma olhadinha? Ah, um sangue do Caldebado, sentenciado para viver na morte. Como poderia ter uma coisa assim? Agora que eu vi que tem um dragãozinho no capacete dele. Ahn, é... Por enquanto, sucesso nas travadas. Eu vou combinar um negócio com vocês, ó. Se eu conseguir jogar até o final da live sem essas travadas, aí eu mostro pra vocês tudo que eu fiz pra resolver. Ou eu posso mostrar agora. Tira um print rapidinho aí, peraí. Tira um print aí. Aproveita, tira o print agora. 3, 2, 1... Tirou o print? Beleza, vamo lá. Ah, depois eu falo sobre o que que eu fiz ali. Vamo ver, né? Vamo ver se não vai travar mais. Vamo voltar lá nas veias, pra ver se vende a pedra 6. Puts, mano, agora eu fiquei com medo do negócio da escala, mano. Já pensou? Já pensou? A escala não funcionar, que terror, mano. Tem que testar na boss fight. Verdade, o teste definitivo vai ser na boss fight mesmo. Tem que encontrar a pedra 6 em outro lugar. Droga. Ah, vocês falaram que tem uma parede invisível em algum lugar? Antes de avançar nessa área, deixa eu dar uma olhadinha lá de novo. Puta, foda que as formigas tudo voltaram, né? Opa, tem uma bordinha aqui, eu tô louco. Caralho, tirou uma... Nossa, isso tirou muita vida. Olha os bagulhinho aqui. Red forja 4. Red aquecimento. Vamo parar aí. Vamos ver lá de novo, então. As formigas tão gigantes ou você que encolheu? Boa pergunta, mano. Vai que esse lugar aqui é tipo... O lugar em que você fica nanico. Então aquele lugar lá, ó. Tá vendo? Ahn... Eu tenho que encontrar outro caminho. Será que é pra lá? Não, não. Lá é voltando, né? Será que tem alguma forma de chegar lá? Acho que não. Aqui eu tô voltando, mano. Que armadura é essa que você tá usando? Eu já te mostro, mano. Deixa eu mostrar agora, ó. Dá uma olhadinha. Cavaleiro banido. Eu não tenho os braços dele só. E as pernas. Só tenho do exilado. Volta um pouco mais? Deixa eu ver. Aqui é uma parede invisível? Não. Vinícius. Vamos tomar uma ceva na CB ou no Moinhos. Caralho. Eu acho que eu não vou na Cidade Baixa. Uns 10 anos já, mano. Só passei de carro lá recentemente. Parede invisível nesse jogo é atacando, não rolando. Na... Rolar funciona também, ô Rick. Nesse jogo os dois funcionam. É, eu não sei onde é que é, mano. Aqui não tem, né? Acho que não tem parede invisível. As paredes invisíveis aqui nesse jogo, elas são meio óbvias, né? Tipo, elas... Elas são meio na cara, né? Bom, uma hora eu descubro onde é que fica... Será que é? Não, nada a ver. Uf, dá pra pular aqui. Gostei dessa sua armadura. O personagem tá bonitão. Então, é a primeira armadura que eu boto que... Que realmente parece uma armadura, tá ligado? No jogo inteiro. Primeira vez. Tem um galho subindo em direção a parede que dá pra pular. Deixa eu ver. Nossa, pular essa distância toda não tem como. Eu acho que eu vou ter que vir de lá, de algum lugar, mano. Aqui talvez? Não. Eu não sei se vou encontrar isso agora. Eu vou dar uma circulada aqui. Talvez esteja mais pra frente. Cuidado de uma cachoeira, quem sabe? Chegou a testar o jogo no Play 5? Não. Ah, olha quem tá aqui. Olha quem tá... Os caras não conseguem, né, mano? Os caras não conseguem... Ficar longe desse sapo. Meu Deus! Morri. Nossa, não morri de dó. Esse bicho... Esse bicho... Esse bicho é cabuloso, mano. Se essa barrinha no meio da tela carregar, eu morro. Eles tão engraçados nesse jogo, mano. Arco de la runa. Pedra de forja 6x3! Uh! Dá pro palma das armas, hein? Dá? Acho que dá. Não sei. Porra é essa? Bicho novo, bicho novo, hein? Caralho, é impressão minha ou esses sapos dão muita runa? Opa! Funk, pra tu pegar aquele item lendário, tu tem que voltar para o início e pegar a direita nos galhos descendo. Vou dar uma olhadinha lá depois, então. Primeiro dá uma explorada aqui agora. Deixa eu ver quanto ele dá. Deixa eu ver quanto ele dá. Puta caralho. Ah não. 566. Vamos aumentar o... O drop de... De runas. Aumenta em 20%, tá? O... O drop de runas. Esse amuleto. Pior que essa fumaça aí é um porra, hein? Por isso que... Por isso que a gente faz isso aqui, ó. Eu posso usar aquele amuleto de resistência. Oh, na moral, vamos testar ele aqui. Qual é o amuleto de resistência? Acho que é esse aqui. Robustez e foco. Eu não sei se é esse que faz diferença... Ou é esse. Aumenta... É esse, manos? Para aumentar essa resistência aí aos efeitos da morte. Isso é o... É oculto, né? Eu não tenho certeza agora se é esse ou esse. O foco governa a resistência ao sono e à loucura. Tá travando ainda? Cara, deu uma parada agora, hein? Tá travando ainda? Cara, deu uma parada agora, hein? Tem um NPCzão aqui, hein? Deixa eu ver. Botar o bagulho de novo. Tá valendo ele sem cabeça. Vou tacar aquele bicho muito estranho. Nossa, o jogo tá meio esquisito aqui. Specs! Specs! Obrigado pelo super shot. 72k. Esse bicho dá 4 mil, hein? Mais um cavaleiro sem cabeça aqui. Opa! Dependindo! Algo no jogo que tenha te decepcionado? As travadas... Com certeza as travadas, meu amigo. Se bem que agora, mano Eu não vou ter nenhum uso Para o 6 agora, tá ligado Sinceramente As katanas chegaram num ponto que Ah, eu tô no roll pesado agora As katanas chegaram num ponto que elas superaram O espadão Eita porra 4.220 Belíssimo farmer esses bichos aqui Cinzas da guerra, corte de vácuo Vai fazer algum boss principal hoje Marcio Eu não sei quando eu vou chegar num boss, tá ligado Esse é o problema Boa noite Boa noite, Stephanie Obrigado Morri Nossa Vou ter que esperar essa barrinha descer Ou Começar a usar esse negocinho aqui Cadê? Acho que é esse É esse mesmo Tem que ver se dá pra Dá pra fazer vários desses, tá ligado Franky Se tu quiser pegar uma armadura completa e muito foda Volta lá no escuririm Em que ele é de farma umas 4x ou 5x Que tu já consegue, ela completa Ah, as armadura deles, né Os curirim Obrigado, match Tem que botar lá o Tem que botar o capacete pra aumentar o meu arcano Pra aumentar a descoberta E botar... Eita porra E botar aquele item pra dar o buff de descoberta também Tem muita coisa aqui, mano Ixi, alá Pedra de for... Pedra de for... Ah, tá Não é... Não é sombria Se fosse, eu meteria no facão Mais umas mausoléu É só pra subir aqui, isso aqui, será? Ixi, cabuloso, hein Mano, a mira acompanhando ele quando ele some Quer dizer que você é esperta, hein Droga Timing Tô louco Tu já tá me incomodando aí, mano Vamos parar de sumir, por favor 84 mil runas Se pata na hora de voltar Mas é que tem tanta coisa ainda pra ver aqui, mano Se você não vir agora, os bichos vão tudo ressurgir Ah, não Eu tenho nove frascos ainda Na moral Mano, isso aqui é uma puta cidade Eu confesso que esse tipo de lugar Às vezes dá uma preguicinha de explorar cada cantinho, tá ligado? É muito quebradinho o lugar, né, mano? Tem mil buracos aqui e ali Mas eu me sinto no dever de explorar tudo Esse rio de leite aqui Quando chegar na capital, tu vai chorar, então Putz Já sei É tipo um castelo extremamente complexo Vamos fazer o rolê lá do começo Dos galhos Procurar o lugar lá Bom, manos Eu tô positivo agora Em relação àquelas travadinhas Acho que a gente conseguiu Deixar elas pra trás Não quero botar praga nem nada, mas Sai Aqui tem um lugarzinho Ziquei, né? Tá, vamos lá naquelas Naqueles galhos lá na frente Será que dá pra subir aqui nesse? Não, certamente não É pra voltar isso aqui Não dá pra subir aqui Vamos ver como é que eu vou chegar ali Tchau Ah, é por aqui, será? Ou nada a ver? Ah, tem um lugarzinho pra entrar ali Agora que eu vi Agora vai, hein? Não tinha visto esse buraco Pelo menos não voam, né? A rainha, mano Eita porra Ai, 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 ai Não, tira essa porra da minha tela Sai, sai Que isso, jogo? Quer me fuder? Pô, que nervoso, mano Ih, oi, essas bundas gigante Olha essas bundas gigante Ops Caralho Caralho Mó runas, mano Olha isso Caralho Um monte de arco de runa Que isso Meu Jesus Meu Jesus Isso vai dar um estrago, hein Isso não é farm, não, mano Só tem essas aqui, eu acho Ok Cada vez mais Vou pegar a graça e voltar lá pra cidade Pra mesa Encantamento Ninguém liga Ninguém liga Um novo mapa foi encontrado Mano, esse jogo realmente é grande, né? Os japa Mandaram ver, hein E pior que é um jogo que não cansa, né? De explorar, cara Tipo Tem jogos que tu Ai, meu Deus O mundo aberto é muito cansativo Mas esse Esse jogo não, mano Leandro Silva Obrigado pelos pre-chat Como tá a noite? Tudo na paz? Tudo na paz, mano Valeu, velho Só rola um ragezinho aí No meio da live Depois tu vê a gravação Ou Ou no outro canal lá Ai, que delícia, cara Vamos de Nagakiba Escalamento A Mano, olha o tanto que vai subir meu ataque power de uma vez Por causa do escalamento A Olha essa porra Olha o Shigatana ainda não Para o mais 17 eu preciso de 4 pedras de forja Eu preciso de 8 pedras de forja 6 Agora Vocês sabem que esse buff que a mulher dá Esse debuff que a mulher dá Ele só fica até tu usar o item, né? Você tá ligado, né? E esse item Esse Esse item que tu tem que usar para tirar o debuff Esse aí Posso te pedir um favor? Ela tem uma quest? Ela tem uma quest, cara Eu nem sabia que ela tinha uma quest Cara As quests do Dos Dark Souls E etc Elas são assim Ah Entregue essa adaga Para uma pessoa especial Aí tipo Quem é a pessoa, tá ligado? Se vira aí, mano Caralho Nem pareço com o cara Obrigado, mano Alisson Andrade Obrigado pelo superchat Tipo Entregue essa adaga aí Para uma pessoa especial Essa pessoa precisa receber essa adaga Tá, então Quem é essa pessoa aí? Não sei Se vira aí Vamos ler sobre ela Ah, essa é a fia A adaga recebida de fia Companheira do Leite Morte Ela deseja que você Aliás Deseja que seja devolvido Seu legítimo proprietário Já foi uma arma especial De ouro E prata entrelaçado Mas agora Está desgastada E marcada por um corte preto Então O debuff Que ela deu Diminuiu um pouquinho O meu HP Tá vendo? Aí quando tu Quando tu usa Esse negócio Cadê? O debuff Debuff vai embora Mas olha só Usa pontos Pratos feitos Para aumentar o equilíbrio Temporariamente É um negócio legal De tudo ter Tá ligado? Antes de um boss Antes de um boss Ou antes de uma área Difícil de passar Esse é o cara? Vamos dar Passar o tempo O cara voltou Lá Muriel Perguntou Se consertei O travamento Ih, a mulher Foi embora Caralho Por enquanto Está sem travamento Cara Tipo Parece ter resolvido Mas Abriu ali Ih, olha lá Caralho O cara Pepsi Vamos primeiro Falar com a mulher Né? Pô Caralho, mano Tu matou ele Marmita? Pô Eu sou chegado Numa marmita Valeu, mano Eita caralho Tá na tipose Sinistra É uma É uma espiã Tá ligado? Sino de Sino de De Olha só, mano Peguei o set do maluco Véi Bora Bora vestir o set do maluco O que ele tem de especial? Os dois conhecidos como Como D São gêmeos inseparáveis Cada um Tem seu próprio corpo e mente Mas compartilha uma única alma Nenhuma vez eles ficaram Juntos Nenhuma vez eles falavam Falaram uma palavra um ao outro Talvez essa armadura Deseje retornar ao outro D Caralho Isso tá me lembrando uma coisa Que eu vou ter que Peraí Eu vou ter que Eu vou ter que botar isso na live, mano Ah, não funcionou direto Eu ia arrastar Eu ia arrastar a imagem direto Bom, vocês estão vendo Não estão vendo? Beleza Pô, uma da hora Funky Já lutou com a cavalaria da noite Na ponte perto do início do jogo Eu já lutei O Douglas Fez esse rolê já Eu matei Umas duas vezes ela E uma E uma delas Ela sumiu Acho que é porque acabou o tempo De certo Agora não São Double gêmeos, mano Double gêmeos Então a mulher é uma Pô, uma mensageira Tipo uma espiã Do Do cara lá Interessante Peraí, então ela não tá mais ali Pra me dar o debuff Pô, e a essa altura Esse debuff é ridículo, né, mano Não é nada esse debuff Olha minha vida Tá enorme ainda Cadê? Qual das lojas é? Ah, tá É É fora É fora com essa porra aí Não quero saber disso aí, não Não quero saber disso aí, não Tem como entregar essa armadura Pro gêmeo dele Ah, é? Ela tá em uma área de chefe Onde você tava Olha só Vamos gastar aqui Tem cinzas de guerra nova Também tem que testar Dá pra subir Opa, calma lá Dá pra subir dois níveis aqui, hein Vamos ser OP, né? 4K Exatamente o que eu queria Vai dar certo? Ih, não vai dar certo, não Faltou um pouquinho Ah, não Eu confundi Eu confundi geral O macaco te deu um gank falso Qualquer dia dou troco nele só pelo meme Caralho, foi o macaco, né, mano? David, valeu, mano Pô, foi muito convincente aquela porra, mano O cara quiser ir direitinho Ele deve ter cascado o bico 60 de destreza 60 de destreza Vitalidade Meu boneco está meio OP Funk, literalmente Power Stance é a melhor build desse jogo Cara, tirando as habilidades Eu vou te falar o que é a melhor coisa desse jogo Pulo Com golpe pesado Pulo com golpe pesado Ou pulo com Power Stance Mano É basicamente um golpe pesado carregado de graça E com longo alcance Thiago Santo Pretende zerar de novo contra a build Cara, eu não sei Eu acho que eu Acho que eu jogaria New Game Plus Ao invés de De começar do zero É porque nesse jogo dá pra mudar os stats tudo, né, mano? Não tem nada, não Só tô dando uma olhadinha Atingir o Soft Cap O Soft Cap em destreza nesse jogo é... A gente pode experimentar isso agora pra descobrir Vamos ver qual é o Soft Cap Tá? Isso tem uma forma muito fácil de descobrir A gente vai lá na Renala Na Renala E... Eu vou fingir que eu vou resetar minha build Daí a gente vai ver a diferença que faz Ó Agora, por exemplo, eu tô com 455, né? De Attack Power Né? 455 Vamos ver qual é o Soft Cap de fato Agora Basta Basta E... E... Basta